o salve salve galera é isso aqui na área mais uma vez que ele vai reiniciar mais um uma fase de mega mexi drive galera isso mesmo é gama é para android primeiramente que não esquecendo esquece daquele grande lá e galera fortaleceu canal aqui no canal meu amigo e amiga seja bem-vindo se se inscreve para perder mais conteúdo do jogo vamos lá então e que os jogos comecem e não não gostei não tá desbloqueado desbloqueado aí está você jogador você sistema que estou trabalhando algum tempo eu chamo de sistema deixa eu explicar vai explicar como eu vou fazer um desequilíbrio a vida os cara que eu acho é para dar mais força meta-ataque a meta-ataque oito vida e aí E aí Aparência não tem nada bloqueado ainda né Para desbloquear Não vai não Aqui Aqui Dá para aumentar isso também Vai ser desbloqueado E aí E aí E aí Visualizar E aí E aí E vamos para a próxima fase Vou jogar só mais uma fase aqui para não ver como é que é o movimento né galera Deixa eu ver aqui Espera aí E aí Não vou ficar aqui E aí Aparência Vire se é que vai E assim que enrolo em armas Não está leve Mas o momento está leve Mas o momento está leve Aparência é um leve Vamos aumentar agora Tá Mas não faz, vamos ver com o queimou Passou o bot, não é fácil Muito fácil, não é fácil Vai Aqui é o X Aqui é o X Aqui, vamos nice Lug na porta Deste Navigante A espada minha tá um veneno, ó. Tá ligado, hein, galera. Quem conhece a franquia Mega Man aí sabe que é cheio de lugar secreto. Tem que ficar sempre atento. Deixa eu matar. Aí, o que eu vou fazer aqui? Tem que ficar atento lá. 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 Puta-a. Caraca. Appreciate it. Deus me enrede e até o final em viagens. Tem que ficar atento lá. Tem que ficar atento lá. Então, o que sim, não deve que ficar atento? Lista frente. meldoche e alguém não é verdade, assim dá tenta. Tá bom, eu já atingi todo mundo, atingi um só! Tá bom, eu já atingi todo mundo, atingi todo mundo, atingi todo mundo, atingi todo mundo! Não, eu já atingi todo mundo, atingi todo mundo, atingi todo mundo, atingi todo mundo! o mais ame esse ano com pli e é isso aí galera e aí e aí e aí galera agora vou nessa com todos com Deus e não esquece de dar adivina no canal fui